Dia, dia de alegria, toda hora é hora de jantar Se você quiser brincar com a gente, chega mais, chega pra frente que o show vai com você Bom dia, mãezona, bom dia, paizão, vovó, vovô, titio e divinho Muito obrigado por permitir que a gente entre na casa de vocês